Olá pessoal, essa é a Spartania Dark. Bem-vindos a mais um episódio de Unrival. Ora, continuamos aqui a desvendar. No último episódio vimos aquilo que acontece muitas vezes, que é as grandes empresas tentam com promessas ir às pequenas vilas e dizer vamos criar trabalhos e tal, só vamos destruir estas árvores todas e rebentar com esta merda aí toda. Mas vai ser muito bom, vai, vai, vai. E pronto, foi um pouco o que aconteceu. A gente agora vai fazer The Letter. Fizemos, talvez tenhamos descoberto porque é que a nossa velhota está sozinha ou aparentemente com o marido. Porque na última parte dizia, lá da carta dizia que os jovens terão ido para o sul e os velhotos ficaram para trás para atender aos feridos. Olha, o moço, atender aos feridos. Portanto, é possível que eles estejam sozinhos por essa razão. Ora, e nós vamos tentar fazer aqui mais duas memórias. E depois ficam a faltar muito... Ficam a faltar muito pouquinhas. Ok, então temos aqui, é num pasto? Talvez. Ok, e... Tanto que eu estou com esta merda à parte, ainda. Não vamos parar de bastar, o Yarn. Ok, então vamos por isto aqui. Aqui também. Estúpido. O que estás a fazer, Yarn? Então, agora faz. Temos uma coisa aqui, temos um pauzinho. Tem que ir lá para cima. Ok. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Se calhar posso prender a cordinha aqui. Boa. Muito bem. É só isso. E agora, dá para saltar lá para cima, não? Não dá para saltar, mas dá para fazer... Um coijo. Uma fisga. Vamos lá, Yarn. Sass, sass, sass. Ok. Mais cordinha. Temos aqui... Olha, aqui um coijinho para agarrar, Yarn. Este aqui já se vi a água, pá. Este já era rio. Vamos ter cuidado com esse ar, né? Olha, o que é isto? Dá para puxar, não? Não. Aparentemente não. Não, 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 não dá. Não, 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 não dá para. Temos que tocar isto. Boa. Oh, eu peço desculpa. Estava a brincar. Ok. Talvez me apanharem. Oh, graças. Bem aí mesmo. Escolha o outro. Oh, um, dois. Então, posso agora? Boa. Tem que ter cuidado, né? Ai, 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 já fui. Já fui, já fui. Tchis. Boa, Yarn. Boa, 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 rapaz. Ai, já fomos. 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 É, pah, ali é do outro lado. Boa, boa. Ai, vai, vai. Ah, o filho da mãe ia me apanhando. Oh, graças, pá. Caralho. Ui. Fisca. 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 Vai apanhar teu prima. Oh, oh, não. Ai. Oh, não. Não, eu estava lá dentro, já. Os batutas do caralho. Oh, graças, pá. Ok. Bananá, cortou aqui essa banana. Ok, vamos preparar aqui a fisca. Vamos chupar assim ainda. Vai, vai, vai. Estou aqui na tanga, pá. Vamos lá, vamos lá. Eu já pedi desculpa. Eu já me lembro. Mas desculpem. Desculpem, mamãe. Eu peguei o mamãe no Yarn. Por favor, graças. Vai, 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 vai. Vai, Yarn. Vai, Yarn. Vai. Estou aqui por aqui. Eu tenho um buraco. Ok. Fuuu. Vamos chá, Fisca. Vamos chá. Ui, ui. Uma box. Box. Vamos fazer aqui uma rampinha. Oh, então. Sobe, Yarn. Então, tem que puxar a caixa cá pra cima. Então, não dá. Não dá vai assim, carassos. Boa. 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 Muito bem. Então, agora empurra a caixa. É isso? Tem que poder para acabar lá. Parece que não há nada, né? Ok. Pode ser. Também dá. Também dá. Muito bem. Temos que ter que ficar velho. Parece, né? Ok. Tem aqui uma coisinha. Não sei se é preciso para alguma coisa. Se calhar não. Tem aqui outra. Entra. Entra. Ok. Vamos balançar com a luz. Olha tudo mais bem em cima. Mais para cima. Ui, cara. Assustou. Boa. Ok. Ui. Está esclavo? Bem. O que faz é esta merda? Isto cai. O carassos não cai assim. Ah, temos que ir, né? Gente não morre. Ora, mais corda. Sempre apertando. Ah, lá estou cabrando os pomos aqui. Esta merda. O que é isto? Ui. Oh, carassos, eu caindo. É. Tem que puxar ali. Aquela coisinha e tal. Puxar. Puxa. Carassos, pera. Ok. Boa. O que? Vamos para baixo? Ah, não. Ah. Não. Du, du, du. Caraças. Agora estamos aí dentro. Ah, perfeito. Perfeito, caraças. Ah, ah, ah. Venha, venha. Venha. Ah, piquei com o bico na lata, seu cabrão. Ah, pois é. Ah, pois é. Pois é. Queriam, 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 comer yarnes, vão comer minhocos, pá. Outro folio agora. Ui, ai já deu. Ok, desde que nós não venham para aqui, estamos chaves, ah? Ah, o que é isto? Sei até que há alguma coisa em baixo, porque eu não sei. Morri, 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 queres ver? Oh, que estupidez. Então está ali uma cordela, uma corda, um carro e aquela merda, pá. Ah, nada. Não, está lixo. Vamos embora. Quase a pé. Oh, mas estava ali um coisinho, pá. Oh, deixa. A mãe não faz mal, nem por um ou dois, até já quatro, que isso... Ah, uma coisa aqui, ui, tem uma rodinha, uma rodinha. Abre-te sozinha. E, abre-te a sésamo. Ah, dá para ir um cão? Ok. Ah, boa, muito bem. Agora, vamos dar uma rodinha. Oh, está tudo bem, está tudo bem. Mais uma morra. Ah, tu é lá que está a ler a carta. E tem um cão atrás. Será que... O cara é meio tremado. E agora, cara, se eu tenho um cordeiro e bem que deixar ele aí, ou apodrecer, deixa eu ver essa merda. Mas, cara aí, cabrão. Ok. Oh, oh, oh. Outra vez, pá. Mas, não sabes o que eu chucar a essas, pá. Sua amiga. Ah, deixa. He, he, he. Temos amiguinhos, sei que... Oh, cabrão. Oh, 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 oh. Você me vai passear? Eh? Eh? Ok, boa, boa. Obrigado. Conseguimos aqui mais uma memória. Do passarinho. Lá está, tinha que ser. Bye, bye. Ok. Mais uma memóriasita. The letter. Seguir é o quê? O que será a seguir aí? Vamos ver aí. Agora, então, agora temos o Winter Sun, ou Sol de Inverno. É sempre fixe para brincar. He, he, yeah. Ok, então, temos que, é melhor estar a ver o avô e o neto. Talvez. Não sei. Ok, estamos no Winter Sun. Ui. Olha, Armin, ele vai-se logo com isso tudo na tromba, rapaz. Então, estás congelado agora? É, para ver. Ora, bem, bem, então... O que é que temos aqui? Uuuuuh! Não caias! Então, é logo assim. Então, não há nada. Vamos ficar atrás, é isso? Vamos lá, que não há. Ah, aqui sim, senhora. Aqui sim, senhora. Uhuhu! Uma bolinha de neve. Boa, boa, vai para isso. Tum, 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 nanu, 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 nanu. Boa. Ora, aqui... Ui, coração. Vamos falhando. Boa. Olha a memória. Ora, arredote, e arredote. Ah, eu vou brincar, hein? Brincar, é muito interessante, né? Não é? Muito bem. Ah, cara, só espalha na tromba. Ah, fita, mãe. Eu vou ver, vou ver. Hum, aperta aqui. Uma coisinha está lá cima, né? Ah, boa. Muito bem. Ao contrário. Ah, onde é que tu vais, pá? Falou lá isso. Fazia uma bola bem grande. Ih, que era isso? Olha, se é, Arne. Olha, se é, rapaz. Boa. Ah, agora conseguimos, né? Muito bem, nem... Ui. Muito bem. Ui, cara, assas, pá. Ok, tá feito. O que agora? Ah, agora tem que ir lá para cima, queres ver? Oh, cara, assas, anda aqui às curvas, pá. Ok. Então agora é que tem que ir lá para cima, é isso? Aqui. Ah, agora já mostras a parte de cima. É porque apareci, tá bem, já te estou perceber. Já te estou perceber. Ok. Uh, ui, cara, assas. Tudo bem. Tudo bem. Ok. Por aqui. Vamos ter aqui. Ou, já, me está bem, pá. Aqui, temos mais linha. Continua a festa. Ok. Ok. Se quiser, não é para nada. Hum. Normalmente, quando há estas coisas, é porque é para puxar. Ah, por hoje. Temos que, então, pôr aqui uma coisinha, né? Pois, normalmente, é para puxar. Ah, mas espera, assim. Assim, não dá. Ok. Então, põemos outra aqui, né? Sejamos da pinha, quase certeza. Portanto, vamos buscar a pinhazinha linda. Vamos embora. Siga da viazinha. Mais uma viazinha. Boa. Ok. Agora vai. Uh, cara, assas, as foi embora. Uh, estás aqui. Boa. Muito bem. Croços, eu vou colocar aquilo na cabeça. Conseguimos, conseguimos. Uh, hum. E agora, para aqui. Uh, aqui não é nada. Aqui não. Hum, se calhar dá, não é? Uh. Boa. Uh, muito bem. Olha uma pinha. Uh. Pois, tanto alta, graças. Se calhar não é preciso. Se calhar não é preciso. Ou talvez seja. Ora, vamos pôr aqui. Aqui um jump. Pois, vou ter que voltar para trás, né? Claro. Uh. Uh. Uh, graças. Ah, para partir aqui esta cena. Está bem, está bem. Bem visto. Uh. Boa, boa, boa. Ernie. Uh, graças. Uh. Está tudo bem? Está? Então vamos a isso. Sacou-te a cabocinha e está a tempo a dar. Ernie. Uh. Ok. Mais coisas e tal para subir. E continuamos aqui a subir. Ai, Arnie. Que bocado estamos no... Uh. Estamos no topo da montanha. Pumba. Oh, ah, tão, ah, tão, ah, tão. Ah, estava a ver. Ok. Põim, põim, põim. Uh. Tudo bem? Tá? Ok. Oh, carasas. Oh, carasas. Acerto esta merda a partir e não dizer nada a ninguém. Ui, está ali outra, está ali outra. Boa. Oh, carasas, estamos morrendo. Ok, bronze. Ui, segura, tá? Uh. Ui, 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 ui. Pera, pera, pera. Pera. Espera, pica, merda. Okay. Uh. Está? Ah, oi, ui, 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 ui doica. Cha, 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 cha. Oh, Iarny. Espetáculo, espetáculo. Esmi bupa. Hum, será que há mais pinhas? Pinhas, pinhões Onde estão os... Ok Aqui Boa Ah, vou ter... Vou ter não improvisado Ok Muito bem Oh, carasso, boa, ainda deu Agora mais uma pinha Não, cara, essas mais as pinhas, pá, já começa a ficar fraco de pinhas Porra, isso tudo É possível, essa não faz nada Ah, faz Talvez, talvez faça-se alguma coisa Olha, um jet ski Tem que empurrar-se da merda? Se isto cabe no buraco, não Para eu passar, hein? Hum, peraí Posso se empurrar ao contrário Não caís no buraco do ouro, estúpido Ok Então Ok, assim, assim já pode se empurrar tudo, né? Vai que tiro Vai que tiro tudo Olha, tá Alguém estava a buscar aqui Ah, por isso é que estava os buracos, está bem Não esqueço que eles pescam assim Agora mais uma memória O velhote, será? Não sei Ok Muito bem, é muses Muses Eu vi que muses, mas é alfes, alfes, alfes Ah, estava a ver que não conseguia Pum Ok, posso entrar isto Obrigado Ah, tem que ser uma cabrona de uma pinha Ok, oi, está quieto Então, vais para aí Depois, vais para aqui E vou colocar a chameira A chameira, a chameira, a chameira, a chameira, a chameira, a chameira Ah, tem mais que agraçar Ah, peraí, põe lá dentro da... É isto, né? Põe ali dentro da chaleira Ok, então terminamos aqui mais uma memória Memória do Flote de Neve Tá bem, tá bem Wintersun Ok Ok, então apanhamos aqui o Wintersun E The Letter, ok, deixa lá ver o que é que dizia The Letter Ok, ui, aqui The Letter Ora, não importa o quanto afastados e separados estejamos We still never further than a word away Nunca estaremos, estaremos distantes ou a mais do que uma palavra de distância Ah, isto está pequenininho, estranho We still never further than a word away Sim, nós estaremos mais longe do que uma palavra Tem a ver com a carta, né? Podemos estar distantes, mas escrever uma carta e enviar por ponto correio e tal e está feito Why is it so hard to do them when it takes so very little efforts? Por que é que então é tão difícil? Isto talvez aqui já seja uma queixa Ah, pelo facto de as vezes as pessoas estarem tão distantes E... Passa-te uma mensagem, um telefonema, qualquer coisa E depois ele pergunta por que é que então é tão difícil? E... Se é um pequeno esforço Mas enfim... As vezes... As vezes é mesmo assim Ora, eles aqui no pasto Eles têm uma bruta aqui, fazenda Por isso é que eles também... Ah, de estas pinhas Temos uma carrada de pinhas Já está a mostrar Dá para ver Ok... A carta Ah... É os netos, né? Yeah, deve ser Deve ser os netinhos Ok, e depois fizemos o winter sun Or... A Sunday will feel warm no matter what's cold Ok, alguns dias sentimos... Sentimos-nos quentes Não... Sem importar com... Com o frio Ou com o frio que está Não... Ai, que tradução tão parva que eu estou a fazer Some days feel warm Alguns dias estão quentes Não... Importando o frio que está And some things are fun no matter how old you are E algumas coisas são divertidas não importa a tua idade Ou o quanto... O... Quanto velho tu és And sometimes you wish a visit could just last forever Ok... Ok... E algumas vezes gostarias que uma visita durasse para sempre Oh... Estúpido... À frente... Portanto é possivelmente... O winter sun de ter a visita de... Eles... O... O velhote e a velhota Os avós... Era aqui a visita dos... Dos netos... E já deu aí para... Para matar as saudades... O que é giro... Ok... O que é giro... Os meus paisares bonitas... E o nosso pôr do sol... De inverno... Ok pessoal... Se chegaste até aqui a esta parte do vídeo... Desde já o meu obrigado por teres visualizado... Espero que estejas a gostar... Dá um like e subscreve o canal se ainda não fizeste... Compartilha... E por hoje é tudo... Quanto a vocês... Vejo-vos no próximo vídeo... Tchau...